Tem uma cozinha deliciosa hoje diretamente do Fagulhas, mas ele tá aqui. Tá desfazendo aqui as coisas porque ele já traz quase tudo preparado, né, seu Edson? Ó, tá aqui os pãezinhos, a gente vai fazer o que, seu Edson? Hoje nós vamos mostrar alguns sanduíches e hambúrgueres à base de carne suína. Eita, meu Deus do céu. Volta pra mim, gente. Criações lá nossa do Fagulhas. Eita, aí. Porque hoje é dia de festival lá. Quantas opções de hambúrguer, seu Edson? Hoje nós vamos oferecer cinco opções, duas opções de hambúrguer e o sanduíche de costela, um choripan e um cachorro quente, tudo com carne suína. Então são muitas opções, isso tudo é você que criou aí com toda a sua equipe, seu Edson. Na época da pandemia a gente teve que se rebolar, né? Teve que se rebolar e daí surgiu e ficou. Ficou, graças a Deus. Ah, gostei. Então termina de organizar aqui que já já eu volto pra gente falar pro pessoal de casa. E você já estendeu o convite, né, pessoal, e conhecer esse festival que vai acontecer a partir de hoje, né, seu Edson? Hoje todos os ingressos em menos de 48 horas foram esgotados. Caramba, olha só que tudo. Quero o meu. Eu. Eu, hein, quero demais participar, né, gente? Você tem passe livre lá. É, vamos lá conferir também essas delícias. Deixa eu ver aqui, seu Edson já tá finalizando. Finalizando aqui a gente a nossa cozinha. Pra gente já mostrar pro pessoal de casa, né, ó, a gente já tudo separadinho. Pra gente, o quê? Já já mostrar passo a passo. Você vai aprontar pra gente quanto, seu Edson? Nós vamos preparar o cachorro quente, que nós temos em duas versões. Uma com aquela salsicha tradicional e outra com a nossa linguiça fininha, que nós temos no restaurante. Eita, mas é bom demais. Uma linguiça artesanal que nós fazemos lá. Temos o sanduíche, o hambúrguer de carne de cafta suína. Ele vem em duas versões, com o pão australiano e o pão baguete gratinado de queijo coalho. Vamos ter o choripã, que é uma linguiça artesanal que nós trabalhamos também e nós fabricamos. Esse choripã é feito de quê? É uma linguiça e ervas, várias ervas que são hidratadas no azeite de oliva. Tudo feito artesanalmente por vocês. Tudo feito artesanalmente. Gente, que delícia, né? A linguiça premium, que a gente chama, que ela é artesanal, ela vem com queijo tomate seca e azeitona preta. O que mais? Você vai falando aí pra mim, seu Edson. E temos também o sanduíche de costela, que é uma carne da costela desfiada. Ela é colocada num molho barbecue, um barbecue de goiabada, que nós fazemos também no restaurante. E com queijo coalho, maçaricada e picles de pepino. Eita, meu Deus, é tudo bom demais, né? É tudo bem no nome do meu programa, é por isso que eu gosto. Então, seu Adjaja, eu volto de novo e a gente fala mais sobre esse festival e você aí de casa. Se não conseguiu participar dessa semana, calma que na próxima semana você vai participar também. Deixa eu dar uma volta aqui na minha cozinha e porque o seu... Olha aí, minha gente. Pra quem tava dizendo assim, não, segunda-feira eu vou começar a minha dieta... Nem termina a frase, diga que eu quero um pedaço desse hambúrguer. Caramba, você vai dizer que você já botou tudo, né? Deixa eu deixar aqui só pra finalizar o choripan com chimichurri, o de costela com picles de pepino e aqui o cachorro quente, o normal é com esse molho aqui, o tradicional, que é esse molhozinho, é um molho abolonesa que a gente faz. Eu tô em dúvida. E depois aí tem aquele xodózinho, ah, é porque eu gosto com milho verde, sem milho verde, com azeitona. Então, cada um coloca o seu na medida que quiser. Caramba! Eu conheço pessoas que não gostam de azeitona nem milho verde no cachorro quente. E lá você vai colocar... Como foi, seu Adjaja, a ideia de retornar aí fazendo esse festival? Pessoal, ela tava pedindo? As pessoas estavam me procurando muito porque na Zona Norte eu comecei a fazer esse delivery. Quando eu me mudei pra Zona Leste, com o nosso endereço atual, eu não tinha aquela segurança em poder proporcionar um trabalho digno, não é um trabalho digno, perdão, é uma coisa fundida. Com a excelência que você já tinha, né? Exatamente, eu não estava seguro. Hoje, já depois que estabilizou tudo, nós resolvemos retomar o sanduíche do Fagulhas. Eu vou ter que provar de novo, gente. É bom que eu vou pro intervalo, na volta do intervalo eu já volto sem aparelho. Então, seu Adjaja, tô doida pra provar esse daqui. Chore e pá. Chore e pá, né? Pois vamos lá? Vamos, seu Adjaja, vou fazer esse esforço. Tô de volta, você não dera tempo nem eu de comer um pedaço do meu sanduíche aqui. Paty, tu tá vendo? Paty, eu posso tirar uma mordida aqui que seu Adjaja tá cortando aqui pra mim? Mas, eita, olha só. Preste atenção, seus meninos. Minha boca tá cheia d'água. Ah. Meu Deus. Meu Deus, mas tá bom. Vocês querem? Você quer? Ah, não quer mão? Obrigado, vou levar tudo. Ninguém disse que eu queria. Ai, mexeram até... Tá bom, entendi. Tá ouvindo, né, Isabel? Paty do céu. Que delícia é essa? Vocês viram que eu comi quase todo aqui meu hambúrguiço? Você ainda disse assim, seu Adjaja, deixa meu bia aí separado. Olha que coisa linda, minha gente. Seu Adjaja, agora você me diz, quem quer participar não dá, mas vai ter novamente? A toda segunda-feira? Como é? Não, não. Esse aí nós fizemos que é exatamente a gente... A retomada. É a retomada dos sanduíches. Nós fizemos um preço simbólico para que as pessoas compareçam lá e graças a Deus nós tivemos a receptividade das pessoas que em menos de 48 horas esgotou tudo. Meu Deus. Em menos de 48 horas nós conseguimos vender tudo. Aí o povo vai ficar todo com raiva de mim, porque eu quero ir agora, e aí? E eu, hein? Aí nós vamos pensar agora numa nova... Data, momento. Respirar, ver os pontos positivos, os pontos negativos. Gente, mas eu vou fazer até inveja para vocês aqui. Tá bom demais. Tá bom demais. Ai, minha boca cheia d'água, viu, minha gente? Eu vou ter que me despedir de vocês com essa segunda dona maravilhosa, seu Edson. Obrigado por você estar aqui hoje junto comigo. Se para você quiser saber mais informações, acompanha as redes sociais do seu Edson. Cadê meu sanduíche? Tchau, minha gente. Até amanhã. Vou ter que comer mais, cadê meu sanduíche? Pelo amor de Deus. Tchau.